BATALHA DO TRANQUE, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANTE! É RODA CULTURAL, É BATALHA DO TRANQUE, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANTE! Aí rapaziada, todo respeito, todo respeito, todo respeito, vem geral, todo respeito assim ó, mas isso é roda cultural, é batalha do tronque, o que vocês querem ver? SANTE! Mas isso é roda cultural, porra, batalha do tronque, o que vocês querem ver? SANTE! SANTE! Cê sabe que eu sou John MC, passou um avião com o lado e jogou o DRECA aqui, eu fico pensando até como é que é, que coisa feia, o cara vem parrado e faz a calça de meia, vem de sandália havaiana, de calça comprida, blusa aqui na sua, olha que coisa perdida, eu fico até pensando, olha só que qualidade, comprou um boné, mas só comprou metade, mas não tem caô, cê sabe que eu chego na aprovisação, você pra mim é um fraco e comprou na liquidação, você sabe que você é muito fraco, fica até balançando, tá subindo esse cheiro mal desse sovaco, feio pra caraca, eu fico pensando como é que fica a tua família, como é que esse sovaco tá suado, vem andando lá de Brasília, cê sabe que isso é chão pra caraca, né? Cê sabe que isso aqui é muito chão, mas curte pra caralho, que aqui tem praia e lá não. Direito de resposta, MC Crepe, 45, filhudo. Ei, 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 dá um golinho, dá um golinho, dá um golinho, dá um golinho, dá um golinho. Roda, roda, aí, então, roda cultural, batalha do Tony, que que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, porra, batalha do Tony, que que vocês querem ver? Sangue! Se liga na fita, meu mano, que eu vou chegando, que quer Centrambique, achei que cê quer uma ruta cultural e não é a São Paulo Fashion Week, cê tá falando do bagulho, vai tomar na porra do olho do seu cu. Eu não gosto de tu. Aí, Tony, vai tomar no cu, se liga nessa fita, cê tá falando do meu chinelo. Freestyle que é belo, vai divisa, master, calce, elo. Seu freestyle, não que que é sincero, seu bosta. Cê não tem ataque, não tem resposta. Não tem flor, não tem dicção e que cê vai perder trouxa, eu faço uma aposta. Cê tá ligado na fita que eu tô chegando no meio de tu, eu não tenho você. Vem pra caralho e eu vou tentar lembrar qual que parece o desenho. Caralho! E o freestyle aqui flutua. Eu lembrei ao filme Cidade de Jumes. Ô, Zé Pequeno, a boca não é tu. Pera aí. Pera aí que eu chego nesse repente. Zé Pequeno, a boca é sua e tem mais de mil traficantes pisando no dente, trouxa. Vai sair com a cara roxa. Pera, já é. Ou é preta, se liga que o verso é treta, mané. Qual que é? Quero ver essa porra desse beat. O beat é mais feio do que tu. Eu rio, mas sem limite. Cê vai ficar doido, é de catu. Toma o Red Bull. Aí, Tony, novamente, vai tomar no cu. Eu vim de Brasília pra falar que eu não gosto de tu. Foda-se. Mas tô brincando. Eu também posso gostar de tu. Se desse jeito cê chegar improvisando, bolando o plano, seu trouxa baitolinha. Enquanto cê tiver na sua, eu vou ficar na minha. Com a lira, baitola, faz palho, viado. Você não rima nada, o drecka rima é pra caralho. Seu cabelo é preto, esse papo de é grisalho. Aí, vai pra casa do carvalho. Matheus, vai pedir pra Deus, porque freestyle é que é. Para os meus e os seus são para os seus. Ah, se liga só. Ô, bicho feio, que eu tô de cima. Já saiu do Flamengo, Obina. Ô, desgraça, que eu moro no Tágua, centro. Ô, Obina, bateu de frente com o carro. Ficou com a cara pra dentro, baitola. Segundo o Robzinho, não tem resposta. Jau, 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 jau. Não gosta de mim. Falou 10 vezes que não gosta de mim. E me chamou de baitola 10 vezes. Falou que vem de Brasília só pra falar pra mim que não gosta de mim. Jau, 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 jau. Cê saber que eu sou Johnny MC. Então é melhor fazer até uma aposta. Você vem de Brasília e não gosta de mim. Só que ela veio de Brasília e ela gosta Só pra você saber aqui como é que é Foda-se que tu não gosta de mim, caralho Eu gostei de mulher Só pra você ficar sabendo como é que eu detalhei meu mano Sabe que agora eu vou falar pra tu Você chegou aqui, se é de má educação E ficou mandando o Johnny tomar no cu Tá ligado mano, como é que pega tua visão Respeita seu cuzão, se liga mano que tu é vacilão Você pra mim sempre vai ser um bundão E eu não vou roubar sua profissão Aê, sabe que você vai me dar um bundão E eu vou encostar você a hora que eu quiser E quem que tu vai fazendo, vai fazer porra nenhuma Porque você pra mim é mais bundão que Pelé Aê, se liga que tu não vai cantar de galo Eu só vou te informar seu babaca Você não tá em Brasília, você tá em São Gonçalo Parou mesmo? Assim? Essa é a broca É isso Johnny, Drekka, Drekka, Johnny Faça a exonra aí Os caras se xingam e se abraçam, tá ligado O bagulho é isso mesmo mano Rapaziada, a resposta de vocês Na humildade mesmo, nesse primeiro round Desse primeiro e segundo round Quem acha que o Johnny foi melhor Barulho e mão pra cima Barulho e mão pra cima MC Drekka Pra confirmar Drekka Johnny Brasificado